Olá, doutor Walter. Em 2005, meu rapaz, 19 anos, Ed Carlos, acidentou de moto. Sofreu um traumatismo craniano. Só no Hugo, na UTI do Hugo, ficou 30 dias. Na enfermaria do Hugo, mais 30. Lá no Crer, ficou dois meses. Olha os colegas de lá do Crer. Aí eu vim pra casa com o meu rapaz, desse jeito. Dois anos, cuidei dele na cadeira de roda, na sonda, na cama, no leito. Aí ele ficava muito estressado, nervoso, sem paciência, agressivo. Aí eu levei no médico. O médico receitou esse remédio. Pra ele fazer o uso contínuo. Mas eu percebi que esse remédio, doutor Bal, tava deixando meu filho bobo. Ele ficava tão quieto que tava bobo. Que, meu Deus, meu filho não pode ficar assim. Meio bobão. Não tinha ânimo, nem coragem pra nada. Aí o senhor fez aquela live que tava doando melatonina. E eu tive a graça do senhor me achar nessa live e ganhei. Meu filho tomou. Suspendi esse remédio por conta própria. E foi uma bênção, doutor Bal, foi uma bênção. A calma mesmo, virou outra pessoa. Hoje meu filho tá aqui, ó. Você quer ver ele, gracinha? Aqui, doutor Bal, ó. Olha, gracinha. Ele é meu braço direito, capinando minha horta. Só ficou alguma cicatriz. Tira a máscara. Aqui é onde ele usou a tracos. Aqui é onde ele usou a alimentação, a sonda. Quatro meses. Cuidei desse rapaz no leito. Quero mais. Não, não, não. Quatro meses. Queremos mais, doutor Bal. Não ganhar, mas se comprar, coloca na loja aí. Mandei três gominhas dessas pra minha sobrinha que queria... Que queria, né, pra dormir, pra ela fazer um teste. E ela disse, tia do céu, manda mais pra mim. O trem é bom mesmo, sou. Tá aqui, meu rapaz. Doutor Bal, tá, ó. Largou de ser aquele rapaz bobão, assim. Que não tinha disposição, nem ano. Ficou mais tranquilo. Largou de ser agressivo. Tô dando aqui o depoimento dele aqui, ó. Sobre a melatonina. Quando vocês começaram.